Agora, eu pergunto pra vocês, quem seria o Kratos, que ator? Isso é importante. Porque o Pedro Pascal, como o Joel, perfeito. Eu achei muito bom. Eu achei legal. É... Kratos, cara. Duane? Tem um cara, o Dave Bautista, sabe quem é? É, o Drax. Eu ainda prefiro o Jason Momoa, cara. É o Momoa, é incrível. Nossa, o Jason Momoa. Só que tem que cortar todo o cabelo nele, né? Mas sim, racha para a Bautista. O Marias e o Diesel. Não, o Vin Diesel não é um ator bom. Exato, é isso que eu ia falar. Mas pro Kratos, não precisa ser um ator muito bom. Precisa, cara. O Kratos, você sente a fúria dele. É, tem que sentir a fúria. Mas pra ser furioso, o Vin Diesel, eu acho que consegue. Não, o Vin Diesel é só grosso, cara. E ele só fala, family. Family. This is Brasil. Cara, no meu mundo ideal dos sonhos, quem sabe uns 20 anos antes, o Schwarzenegger, cara. Ah, sim. Ah, sim. Fiz o Conan, né? Fiz o Conan. Cara, então, o Eduardo nos falou aqui, caramba, eu nunca pensei que a Fê podia ser vilã. Vem as interpretações, tem que entender, né? O... Ó, tem muita gente falando The Rock, cara. É, The Rock. The Rock. É, eu não sei. Ó, The Rock, eu vou falar. O The Rock, ele é o vilão bonzinho, é isso. Ele sempre trata o vilão... O Scorpion Rey, ele é o Scorpion Rey, né? Ele vai ser agora o Black Adam, né? O Black Adam, né? Aí vamos ver como é que ele vai lidar com isso, né? Vamos ver. Mas ele realmente é o cara mais forte de todos. Você quer um cara gigantesco, ele é o autor mais caro de Hollywood. Ele tem o mínimo de atuação, de drama, né? Ele é bom, mas é que ele só faz filme ruim, né? E comédia, né? Tipo, ele é mais engraçadinho, né? Ele faz de um manjo. É, o... O Crash não tem graça, a vida do Crash só é desgraça. É só desgraça. Sim, cara, que não seja um filme marvelizado com todo o respeito da Marvel. Tem que ser um filme 18+, como já comentaram. Mas é uma série. É, aliás, uma série. Então, como já comentaram aí muito bem nos comentários, obrigado, galera, por todos os comentários, tem que ser 18+, Claro, claro. O Renan Sassi falou, o próprio ator que fez o Kratos, o... Esqueci o nome dele, o cara que faz a voz do Kratos, que ele é gigante também, acho que seria interessante. Mas aí você... Christopher alguma coisa. Mas aí, cara, é difícil. Tem que ter ator para o Zeus, para o Hades. É, tem muito personagem. Tem muito personagem. Atena. A Pandora. A Pandora. A Pandora. Tem muito ator importante para pegar e é difícil mesmo, né? É difícil. Se tiver os anões, os irmãos anões. Não é. É que aí já na mitologia norte. É, mas é que faz a série da primeira mitologia, dá certo, faz mais. Eu acho que assim, se for para a série render... Christopher Judge, obrigado, Renan. Christopher Judge. Eu pego uma coisa, era Judge. Eu acho que se quiserem fazer uma série que renda, né, várias temporadas, teria que começar do zero. Olha, o Sr. X falou aqui que é verdade. O The Rock tem um rolo com a Xbox. Ah, é? Não, ele é tipo assim, menino propaganda da Xbox. Ele é garoto propaganda. Tudo ele, rapaz. Ele recebe da Xbox, não vai rolar. Não vai rolar. Primeiro Xbox, primeiro, lá em 2001. É, ele estava no stage com o Bill Gates, cara. Caraca, que nada. É, exatamente, ele foi animal. E ele participou da campanha de lançamento do 360, ele participou da campanha de lançamento do Xbox One. E do Series X também. E ele também fez aí coisa com o Series X, é. É. Ele recebeu aquela geladeira gigantesca. Ele recebeu. Que é o Xbox. Ah, sim, sim, sim. Ele recebeu. Cara, então, vamos para outra aqui? Vamos. Ah, não, calma. A gente não comentou sobre o Horizon na Netflix. Eu acho que assim, Netflix é uma roleta russa. 880. Às vezes sai muito bom, às vezes é uma merda completa. Nossa Senhora. Então assim, não, mas olha só. Eu tenho procurado assistir o Coisa do Netflix. Eu gosto muito de reality que eles fazem. Tem um monte de reality legal. Já assistiu o Ultimátum? Claro. Muito bom. Muito bom. Então assim, o negócio da Netflix é que elas têm muito dinheiro. Só que aí, o que acontece? Todo mundo fica com essa coisa. Essa série do Resident Evil, por exemplo. Pô, amor de Deus, cara. Cara, não sabe. Aí você já fica imaginando que a Netflix tem até o meme da Netflix Adaptation. Então assim, eu só espero que eles falem adaptem direito. E assim, cara, esse do Horizon, eu não vejo chance da Netflix não Netflixar. Por quê? Porque é uma franquia nova, que não tem tanto fã quanto essas antigas, que eles não têm que ser tão fiais assim quanto teriam numa franquia mais a mais e tal. Então eu acho que eles vão bagunçar tudo. E agora eu lembrei, né? A Netflix fez a série The Witcher. Sim. E é boa. A primeira temporada é boa. Falaram que a segunda é horrível. Eu não vi a segunda. Eu nem assisti a segunda. Mas assim, a CGI. Todo mundo falou que é horrível. Mas assim, a CGI, hein? É, não, não. É, o Dan falou... Eles têm dinheiro que a Netflix tem, né? Eles têm dinheiro, mas eles têm menos ainda. O Netflix... Que é a Warner e a Disney, entendeu? Que são os... A Netflix até cria bons dramas. Por exemplo, eu gosto muito desse tipo de temática. Ozark. Ozark é muito bom. Ozark é muito bom. E não precisa de efeito especial. O Queen's Gambit é uma das melhores séries que eu vi. É, o Round 6 foi muito legal. É, foi legal. Stranger Things, mas eu, inclusive, eu vi o episódio novo Stranger Things já. Gostou? Pra caralho. É, vamos falar. Estreou hoje. Ah, estreou hoje. Estreou. É, que nem o Obi-Wan. Legal a gente comentar aí pra galera. A galera falou que a Disney, inclusive, puxou a estreia do Obi-Wan pra antes, pra não pegar a estreia do Stranger Things, cara. A galera assistiu o Obi-Wan e depois assistiu o Obi-Wan. Cara, o último episódio tem duas horas e meia. Eu vi isso. Mas saiu metade da temporada, não é? É, vai ter outra parte em junho e vai sair. É, duas metades. Mas, bom, vamos lá. É, semana que vem a gente provavelmente já viu o Stranger Things inteiro e a gente conversa sobre isso.